Bem-vindos, Joutubers! Chame-me de voltar com o LiveJJFZ, meu canal Noftime! Tô aqui do lado da minha amiga Epona E a gente vai caçar fantasmas juntos É, vamos pegar os Big Poi, né? Os 10 Big Poi Pra pegarmos a última coisa que falta no jogo, né? A última garrafa, né? Eu acho que é uma das coisas mais chatas de se fazer no jogo Porque eles são meio chatinhos, né? Eles aparecem só quando você estiver montado em cima da Epona E a gente tem que acertar duas flechadas na cabeça deles E a gente tem que acertar duas flechadas na cabeça deles Uma Epona em movimento Opa! Tá aí o primeiro Vou tentar matá-lo aqui Vou fuzilar aqui de flecha, tonei aí Já matei Beleza, agora é só descer aqui Vamo lá, desce aí Antes que eles somem Eles somem, né? Se demorar muito Beleza, vou botar ele na garrafa E aliás, né? Agora que eu tenho Que eu já peguei todos os outros cultos, eu vou soltar aqui O inseto, né? Eu não preciso mais dele Vamo... Vamo... Vamo dar adeus aí aos nossos amigos aí Que ajudaram na captura dos Vultos Kutulas Agora vamo subir na Epona Vou... Tirar essa garrafa que não serve mais pra nada Vou... Votar arco e flash Agora vamo ver se a gente encontra mais um fantasma Deve tá aqui no meio do rancho Ou sei lá Mas enfim Cadê? 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 Ouviu barulho Ué... E ela... Já sumiu Ele deve ter aparecido em alguma parte aí Na parede, sei lá E resolveu desaparecer, né? Para mim é tristeza e frustração Mas tudo bem A gente encontra outro por aqui Deve ter um aqui Que eu me lembro Tem um aqui sim Vamo dar uma procurada aqui Mas vocês viram O esquema é esse É só matar ele com dois flechados E capturá-lo e botar ele na garrafa e acabou Fim de papo Não vou nem andar tão rápido assim com a ipona Se não vou passar direto A gente fica um... Aí vai ficar muito difícil de acertá-los com a flecha Será que não tem aqui mesmo não, cara? Tenho certeza que tinha um aqui Ele não quer aparecer? Cadê ele? Será que tá aqui? Só andar por aqui, sei lá Não? Não tem nenhum? Ninguém? Bora Me meter o pé então Vou lá pra outro lugar então Ah Ih, ai, ai Ai Vamos ver aqui Aqui nessa área Acho que tem um ou dois Se não me engano Deixa eu ver Deixa eu andar um pouquinho aqui Só pra ele ter certeza Nada Pô, tem dez poises espalhadas aqui Como é... Como é possível que não tenha nenhum por aqui Porra Vai ficar difícil Ai, ai, ai Ai, cadê os pôs? Cadê os pôs? Cadê os pôs, minha gente? Eu quero pôs Pôzinho Cadê o bichinho? Olha! Ah, porra, isso aparece na parede Vai se fuder também, porra Cara, eu fico puto com isso Quando isso acontece, cara Ah, patifaria, cara Eu espero que tenham Espero do fundo do coração que tenham corrigido isso No Camino Frame of Time 3D, cara Porque É só Agora a gente tem que sair do campo e voltar, né Para os pôs voltarem em suas posições normais Vamos dar uma entradinha, então, no Rancho Long Long E sair, né Só para Os pôs fortes voltarem Ah, Deus do céu Ah, não, voltou Voltou Vai, vai, vai Fuzelada, 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 fuzelada Não Ah, gastei de flecha à toa Que merda Para de peidar, aí, porra Entra aí Caraca, gastei de flecha à toa Agora vamos aqui no Rancho E agora vamos voltar Eu só vim para voltar De marchar ré mesmo Pronto Eu sei que tem uma aqui, então vambora Cadê Cadê Eu sei que está aqui, ó Aparece aí Vamos acertar as coisas Aí eu olhei, aí eu olhei Aí eu acertei um Yes Matei, matei Yes Maravilha Vamos capturar Vamos capturar lá Rapidamente Beleza Agora vamos voltar para a loja Vamos lá, Ipona Muito bem, garota O triste é que a gente tem que A gente vai ter que ignorar Qualquer fantasma que a gente encontrar agora Porque Não tem mais garrafa, né Para eles, né Mas tudo bem A gente vai A gente vai Dar um jeito nisso aí Rapidinho A gente vai levar lá para a loja de fantasma A gente vendeu os dois Que a gente capturou agora Beleza Espera aí, hein Pô, não sai daí não, hein Vai abrir aqui Bom, a gente vai vender Por conta de 100 rupees, né Ah, tem que mostrar Os garrafos para ele Ah, tem que ser Se você não é aqui Beleza Aqui, ó Olha o que eu tenho aqui Oh, trouxe um fantasma hoje Hum Muito interessante É um fantasmão Vou comprar por 50 Ah, 50? Ixi É, se ganhar mil pontos Eu vou ficar feliz, né A gente ganha 100 pontos por fantasma Por rig, por É por isso que a gente tem que pegar 10, né Aí vai comprar mais um Aí a gente ganhou mais 100 pontos Beleza, maravilha Vamos ver se a gente encontra flechas aqui Bom, 100 flechas por enquanto Não tem flecha? Eu estou precisando de flechas Só tenho 20 agora, né É, parece que não vai ser o suficiente, né Ter as É, 50 50 flechas máximas, né Para poder Atirar, né Pô, eu perdi 30 flechas Só para capturar Dois big boys Ai, ai Vamos lá Andando aí Conforme Conforme Pintar de necessidade Eu já Já recarrego aí As flechas É só comprar mais, né Agora eu posso comprar Ah, estou rico, né Vamos lá Então Que me deixa intrigado Que eu sei que tem um fantasma aqui Mas eu não quero aparecer Filha da puta Vamos lá Aparece Apareça Ah, que puxa Agora ele Ah, ele foi para a parede Sumiu Filha da puta Cara Ele é muito Filha da puta Esses frontermos São muito Filha da puta Cara Ai, ai, ai Outra aqui Vamos esperar ele aparecer Resolver aparecer No caso Desachata Cara Puta merda Isso é uma das sete Quartas mais chatas Do jogo Opa Vai, vai Fuziu Fuziu Yes Uhul Vamos lá Para de peidar Vamos logo Não, não Não, não Bora, bora Bora, bora Bora, bora Aí Aê Ai, graças a Deus Vamos lá Vamos subir aí Agora vamos procurar outro Aliás Vou entrar no Lago Ilha Vê se pega umas flechinhas Lá no Na grama, né Tem muita grama lá Dá para pegar uma porrada de coisa Vamos lá Entrar aí no Lago Ilha Vou até mostrar o meu fã Que ela destrói grama Que vem em cima Não, não Não, não Vou descer aqui Para ficar melhor Pegar aqui Flechinha Uma flechinha Só tem essas aqui Essas pequenas Mas tudo bem Serve, né Não sei se acha massa Tem bomba Bomba, bomba Só que bobeu Essas flechas Vamos ver aqui também Vixe, vixe, vixe Vamos lá, epona Temos 29 agora Ah, tudo bem Mas vai servir Deixa eu pegar mais um Vou dois Sei lá Ai, sacete Vamos embora, epona Para de enrolar Saco Ai, ai, ai Pular aqui A gente pula aqui também Beleza Vamos ver se O Big Poe daqui A gente já pegou Então tudo bem Eu sei que tem outro por aqui Não me engano Aqui nas redondezas Entre o Rancho Lon Lon E o Vale dos Geludos Não é não? Eu acho que tem Jogo, não me engane Eu sei que você está aí Fantasma, apareça Ai, ai Vamos procurar em outro lugar Não, vamos voltar para aquela área lá Que eu falhei em pegar o fantasma Pelo menos a gente já sabe Que tem mais um por ali, né Ai, ai, ai Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, bora Ai, 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 ai Cadê você, fantasminha? Tá foda de achar, hein Ai, tá ficando o saco cheio já De procurar Opa, oh Ai, fuzila Não, não Eu estou voltando errado Ai Caralho Que coisa chata Que coisa chata Se jogar, cara Puta que pariu, cara Que merda Caralho Caralho, cara Puxa Essas porra Opa Ah, apareceu e desapareceu Ah, vai se fuder também Caralho Ah Deus Que saco Será que se eu voltar de novo Ele aparece? Vamos ver Vamos ver o que vai acontecer Vou tentar Pelo menos Só pra ver Eu só fiz isso Uma vez, gente Além dos Goats Cthulhas Aqui foi uma coisa Que eu fiz só uma vez Porque Uma coisa que eu não tenho Saco de ficar É procurando esses fantasmas Ai, ai, ai Que coisa chata Vamos voltar pro Rush Lolon Pra reativar Se bem que eu me lembro Que tem mais um Lá perto do Lago dos Horas Se eu não me engano A gente pode vir Tanto por cima Quanto por baixo Mas vou por baixo Que aí não corre risco Do fantasma É, bater na parede E sumir Nem que é que eu acho Meio perigoso Ele aparecer também Olha lá Ele ali Pega, pega Ai, caralho Sumiu Só acertei a epona Que bosta, cara Hora de reclamar É, coisa chata Vou descer aqui E ir pra Vila Kakariko Pra reativar os fantasmas Mas peguei três, né Ai, ai, ai Faltam sete Sete dessa chatice Vamos lá Vamos subir aqui logo E pegar o fantasma Que tava aqui Não, não Pra cá Bora Tudo é chata Devagarinho Vou armando a flecha aqui Não, não Ai Cacete Que pariu Ah, que missão chata Meu Deus Vamos lá Vamos lá Ai, a gente vai ter que portar Para as mesmas áreas Que a gente já foi Só pra achar os fantasma E não ter a garantia De pegá-los, né Essa que é foda Então a gente passa Por aqui, né Pra achar o outro Tá com a flecha armada já Cadê? Nada Nada Ah, meu irmão Também tá de sacanagem Eu gastei uma flecha à toa Tá de sacanagem Porra, cadê? Opa Tá ali, filha da puta Tá ali, filha da puta Acertei só uma vez Cara, que saco Gente, eu vou fazer o seguinte Eu vou cortar aqui Vou pegar minhas flechas Falou? Aí eu volto aí Vou lá pro Lagoira Lagoira que é o mais provável De eu conseguir mais flecha Aí eu volto aí pra caçada Falou? Aí eu subo Simbora Voltei com minhas flechas aí Peguei uns trintazinha, né Tá bom Acho que tá bom, né Pra pegar Pelo menos uns dois fantasminhas aí Se bem que eu só posso pegar um agora, né A não ser que eu me livre Da outra fada que eu tenho, né Meio que eu acho que é bem provável De eu fazer pra pegar logo cinco Ficar com metade, né O que vocês acham? Filha da puta Não foge Ah, já perdi um Puta que pariu Cara, vai ser mais chato Do que eu pensava Cadê o outro, filho da puta Que tá aqui Eu sei que tu é aí Aparece aí Fuzila, fuzila 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 Yes, consegui Vai Para, opona Para, opona Para É da puta Para Vai, Link Pega ela Pega, pega, pega Antes que ele suma Vai, pega, pega Ah Peço a Deus Ai, pegamos o quarto Vou usar a fada, vai Eu não tô em zona de perigo Então Se foda Bora Tchau, fadinha Beleza Então eu vou correr Atrás de mais um fantasma Né Já que agora Temos mais uma garrafa Livre, né Então bora Vou botar As três garrafas É Aqui, pronto Vai mostrar tudo de uma vez Pro cara da loja Pegar mais um fantasma Vamos lá pro outro lado De repente a gente encontra algum fantasma Ai, sei lá Vamos procurar Não lembro a localização De todos Ai, aqui nessa área Deve ter algum Sei lá Vamos ver Vamos ver o que vai acontecer Eu também não sei Hum Ficar em silêncio aqui Só pra Fazer ele aparecer Eu consigo escutar, né E sacar o arqueflete com antecedência Nada Opa Opa Achei Fuzila, fuzila, fuzila Yes Consegui Peguei mais um Nossa, até que eu tô indo bem agora Nossa, mal consigo enxergá-lo Desce Porra Link sempre desce pelo outro lado Até que parece que me dá raiva Pronto Peguei mais um fantasma Vamos levar lá pro cara da loja Que tal Vamos lá Ai, ai, ai Até que não foi tão difícil, né Ai, ai, ai Voltar lá pra loja Desvaziar de garrafa Não adianta A gente Ter tanta flecha Suficiente pra Matar mais um Fatal A gente não tem garrafa Pra armazenar, né Vambora Ai, ai Só falta mais cinco Pra acabar essa palhaçada Eu realmente acho Uma das missões mais chatas Do jogo, cara Sinceramente Eu ia valer Alguma coisa Bem melhor Do que uma garrafa Mas Porra, quando você se viu Eu vou ficar feliz Com uma garrafa Deu, hein Descendo aí Beleza Deu uma travada Aqui no emulador Mas, bom Isso não é o de menos Isso é o de menos Porque eu vou entregar Mais plantas minhas E pegar trinta pontinhos Para mim Beleza Ai, não dá pra passar Essa fala Que coisa chata Sim, compra aí Compra aí Compra aí mais um Tá aí, ó É, sim Interessantíssimo Agora compra aí Beleza Mais um Ai, ai, ai Beleza Você encontra alguma flecha Aqui, sei lá Só tem dinheiro Não precisa, né Pelo visto Ah, vamos embora daqui Ai, eu vou direto Pro lago ilha Pra pegar mais flecha É, no caminho Eu sei que no caminho Tem lá o O O O Outro Põe, né Vamos tentar pegar ele No caminho, né Tem 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 bastante flecha Pra pegá-lo, né Mas É É É É É É O suficiente Mas Não é Muito, né Não é Bom Ter Só isso Só Treze Flechinhas Então Vamos lá Correr aqui Pra essa árvore Que eu acho que é o ponto De Local De Encontro Sei lá Olha lá Olha lá Ele me enganou Cara É Foder também Cara Pô, ele subiu e desceu Como assim Que merda Cara Tá bom Vou cortar de novo Aí a gente volta Quando tiver mais flechas Vai, 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 vai Vamos ver se ele aparece Ali, ali Filha da puta 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 Ah Droga Fugiu Ah Essa chata Ah Não dá uma passada Pelo outro lado Depois a gente vai Para Do Lago dos Horos Que tem aquele Fantasma Que ficou pendente Meio que pendente Que eu tava pendente Ai meu Deus do céu Tem que rir Ah Mas eu acho O maior saco Essa missão Puta que pariu Cara Irmão Que coisa chata Puta que pariu Aqui tem Aqui tem Aqui tem Fuziu 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 Aê Aê Porra Desce aí Link Vai S loss Mas vai sumir Pegar nosso Sexto Fantasma Ai Graças a Deus Vamos subir aqui E tal Pá 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 Correr por aqui Que eu acho que tem mais Vamos ver Quem sabe Quem sabe Quem sabe Quem não sabe Não sabe Acho que não Né Hum Bosta hein Será que tem por aqui Essa arvorezinha Não né Sei lá Acho que tem um por aqui Não me falo a memória Não Nenhum Ninguém Porra Assim eu vou acabar esquecendo Que eu acho que faltam Ai 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 Será que tem um aqui Perto da flecha Kokiri Sei lá Ficando apreensivo Já Ai 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 Só chata Essa missão Já tá ficando de noite Pelo menos facilita A visualização Dos fantasmas Já que eles são Geralmente Eles são meio Branquinhos É Vamos lá Pra área Do lado dos olhos Que a gente sabe Que tem um fantasma Nos esperando Então vamos lá Vamos pegá-lo Agora a gente consegue Opa Não Volta Puta que pariu Vai Cadê Cadê Olha lá Hum Puta que pariu Foi embora Ai Que saco Vamos aqui pra Vila Cacareco E depois voltar Tentar pegar os fantasmas Ai Puta que pariu Na chata Vamos lá Por onde a gente vai Tentar Por aqui mesmo Ele aparece bem Na nossa frente Então a gente Não Para 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 A gente vai Virar Para cá Para essa direção Não Não Calma 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 Puta que pariu Vai dar errado De novo Ah Falei Ia dar errado Que pariu Que pariu Descer aqui Eu vou lá Recarregar mais flecha Fazer o que Puta que pariu Foda Subir aqui Já sair metralhando Cadê Cadê Aparece aí Filha da puta Cadê você Maldito Ah Não acredito Que eu vou ter Que dar Macharré Ai Ai Vamos lá Cadê Não 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 Foge Não Ah Ele Fugiu Caralho Que saco Que pariu Aqui na velha Cacareco Voltar Para Dar o Respaldinho Dele Ai 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 Já saco Viu Ai Vamos subir aqui Na hipona Ai Quantas tentativas Mais eu vou ter Que tentar Para Lugar Esse merda Aqui Vamo lá Sai Fuzilando Logo Vai Cadê Cadê Ah Não quer Aparecer Au Cadê Cadê Que pariu Por você Cara Não quer Aparecer Caralho Não Dá Foda Então Vamos Para 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 Foda 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 Difícil De Capturar Ou Coisa Vai Tem Por Aqui Não 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 Rapaz Que isso Uma Passadinha Por Aqui Só Para Ter Desperto Claro Não Nada Ainda Está Isto Está Será Que Da Aquela Sozinha Ali Está Nossa Ele Vai Não Estou Bizarro, não é que tem? Hum, não, não tem nada, vou dar uma pesquisada melhor, pesquisada. Ai, caralho, só vou aparecer aqui na parede. Realmente não tem. Então vou voltar para aquela área lá. Procurar e tal. Foda, viu? Vou procurar por aqui. Não? É que eu acho que já peguei o daqui, né? Opa, tem outro, outro, outro! Fuziu, 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 fuziu! É, carai! Vamo lá. Descer aqui. Não, não, não fica pipocando não, apona. Vai se foder. Isso, capturei. Ai, graças a Deus. Muito obrigado. Muito obrigado por você deixar ser capturado por mim. Vamos pegar aqui o outro lado do rancho-malão? E perto, entre o rancho-malão e o vaso-gerudo, né? Eu quero ficar com aquela árvorezinha. Ah, do bagalho. Ai, ai. Vamos ver se eu te peguei. Vou pegar melhor o ângulo aqui. Ah, te peguei, te peguei. Foge não, foge não! Ah, cabra das peças! Que merda! Onde eu vou agora, hein? Hum... Eu acho que vou comprar mais flechas, porque eu tô... E caindo e pegando um monte de... De, 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 de... Se achou ali demorando um tempo, vai gastar dinheiro, né? Vai gastar, né? Vai gastar coisas úteis. Bom, já temos aí os sete fantasmas. É melhor gastar... É... Pegar o dinheiro dos fantasmas depois que eu comprar as flechas pra poder... Teus quinhentos rupos de volta. Nem que o dinheiro só convido pra nada vai aceitar mais nada, né? Tudo bem. Vamos voltando aí. Vamos comprar flechas com aquele que tem a lojinha lá, né? Acredito que lá venda flechas. Vamos comprar flechas lá. Pode pipocar, é porra. Puta que pariu, hein? Cavala chata. Roda, viu? Vamos lá. Chegando aqui em Lost Woods. Ai, ai. A flecha com aquele, né? Isso aí. Larga-se lá. Ai, ai. Estamos quase acabando, pessoal. Está quase acabando. Tudo vai voltar a ter paz. Sim, tem flecha pra vender. Vender... Vou comprar trinta. Vou comprar mais. Beleza, acabou. É, viu? Quatrocento certinho. Então, é... Vou passar o fantasma lá pro cara da loja. Pegar o cascarozinho e sair caçando mais fantasmas, né? Os dois últimos que faltam, né? Tem lá no Maguzora. Um na área do... Entre o... Pai do Gerudo e o Rancho Alon. E o último... Último falta descobrir. Último... Não foi descoberto. Mas tudo bem. Porque... Estamos munidos de munição. Bom, aparentemente não. Estamos aqui na área da... Lago dos Horas. Lago dos Horas. Cadê ele? Cadê ele? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Pegue, 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 pegue. Ah, fugiu. Merda aqui é pior do que lá embaixo. Vamos entregar os fantasmas. Vamos entregar os fantasmas então. Chegando, chegando. Cheguei. Beleza. Ele pôndando um pipocô dessa vez. Então, vamos lá. Entregar os fantasmas aí. Pro homem da loja de fantasmas. Beleza. Ai meu Deus. Sempre esqueço que é pra mostrar a garrafa. Ao invés de falar com ele. Ah, trouxe o fantasma hoje. Ah, muito interessante. É um fantasma. Vamos por 50 rupees. Ganhei mais 100 pontos. Agora vou entregar o outro fantasma pra ele. Ele vai falar a mesma coisa. Eu não posso passar. Eu vou ficar frustrado. Porque eu tenho que pegar dois fantasmas que eu esqueci onde eles fiquem. E encher o meu pacotão de rupees pra 500 de novo. O vídeo já passou de meia hora. Puta que pariu. Nossa, eu passei pela hipona ali. Vamos lá. Agora vamos caçar os fantasmas que faltam. Que é o Lago dos Horas. E o outro do Vale do Gerudo e do Rancho Ololón. Vamos lá. Beleza. Beleza. Esse aqui é muito chato de pegar. Puta que pariu, gente. Que isso. Que país é esse? Ai, caralho. Ele sempre desvia essa merda. Parece foder, cara. Caralho. Vamos lá pro Rancho Ololón. Vale do Gerudo. Ai, 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 ai. Assim fica muito difícil. Muito difícil. Puta. Hum. Tá. Tem que passar pela árvore pro fantasma aparecer. Já saquei, já. Olha ele, olha ele. Bem na minha frente. Bem na minha frente. Ah, não. Eu choro. Aí eu choro muito. Que pariu. Acho que pra acelerar o vídeo, gente. Eu vou fazer o seguinte. Agora que vocês sabem a localização desses dois fantasmas aí. Eu vou cortar. Eu vou deixar gravando. E vou salvar só a parte que eu capturo eles. Porque, porra, vai ficar um tempão aqui. Eu vou pegar o fantasma e não consigo ficar nesse lenga-lenga aí. Então, até breve. Né? Fazer o quê? Ai, ai, ai. Cadê o filho da puta? Cadê o filho da puta? Cadê o filho da puta? Cadê? 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 Pega! Pega! Peguei! Peguei! Ah! Até que fim! Pô! Isso foi um pouco depois de eu ter... Cara... Acho que eu nem preciso ter cortado. Deu até bugged. Tão surpreendente que foi essa captura maravilhosa. Agora vamos pegar lá o do... Do rio dos horas. Caramba! Essa foi... Tipo... Eu tava meio que sem esperança de pegar esse fantasma. Já tava quase descendo daí, porra. Não sei nem pra quê. Já tava quase passando reto já. Mas, bom. Pelo menos deu certo dessa vez, né? Vamos ver o próximo. Ai, vai, 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 vai! Um silencio! Yeah! Consegui! Porra! Consegui fazer uma gambiarra aqui... Pra aparecer... Em cima, ao invés de... Porra, desceu pro outro lado, né? Caralho! Vamos capturá-la. Beleza. Que ele aparecesse em cima, ao invés de lá embaixo. Pera do... Do lago. Achei que seria mais fácil dessa forma. E eu... Eu estive certo. Consegui pegar ele e... Foi... Basicamente minha... Terceira tentativa, mas eu consegui. E eu sei que tem um por aqui. Não vou desistir, não. Aqui nessa parte aqui, desse murinho. Vim pra cá. Olha lá! Ele ali, ó! Filha da puta! Vem, vem, vem! Ah, droga! Vamos ver agora. Vamos lá. O último fantasma, o último opõe. Aparece, aparece. Vai! Fuzilado! Yes! Consegui! Vamos lá! Para, hipona! Vamos lá pegar ele. Vamos lá! Sobe aí! Vai! Cadê ele? Cadê? Cadê? Ah, tá. Pega aí, pega! 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 Tromete! Caramba! Pegamos aí os 10 Big Poes! Puta que pariu! Coisa chata da porra, hein? Mas conseguimos! Finalmente, hein? Sofrido isso, hein? Até que eu não fiz tantas tentativas assim que eu... Não fiz muitas tentativas! Ah, esse é um Poe pequeno! Mas, bom! Deixemos ele pra lá! Vamos embora! É que eu não fiz tantas tentativas assim depois que eu fiquei cortando assim Óbvio que foi muito chato ficar indo e voltando, né? Pro Lago Ilha pra recarregar, né? Eu não fui nas lojas da loja de Kukiru porque achei muito mais longe Menos prático Mas, bom! Temos aí os 3 últimos Big Poes e vamos entregá-lo aí pro cara! Deixei a Ipona aí Lá dentro, né? No caso Vamos entregar os fantasmas aí! Finalmente! Ai, meu Deus! Ó, muito interessante! Legal! Acaba logo esse pesadelo! Aqui! Mais um pra você, bicho! Sim, eu trouxe mais um fantasma! Beleza! 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 É... É... Tá! Qual o outro botão? Ah! É esse aqui! Puts! A bem que ele não bebe, né? Ele não usa, né? A bem que ele só mostra! Vamos lá! Aeee, acabou! 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 Aeee, espere um minuto! Uau! Você ganhou mil pontos! Jovem! Você é um genuíno caçador de fantasmas! É o que você esperava... ...que eu dissesse? Hehe! Por sua causa, eu tenho estoque extra de fantasmões. Por isso, será a última vez que vou comprar um fantasma. Você está pensando sobre o que eu prometi quando você ganhasse mil pontos. Não se preocupe. Não esqueci. Tome isto. Aí, nossa recompensa é uma garrafa. Pareu. Ai, meu Deus. Que presidiota. Mas tudo bem. Pegamos aí os dez fantasmas. Vou preparar aqui a minha flecha de luz. Na verdade, eu vou botar ela aqui nesse botão. Long shot para cá. Ocredando para cá. Tudo normal. Beleza. Porque agora a gente vai para o nosso destino final. Mas antes... Não. Vamos tocar o minueto da floresta. Por quê? Por que a gente vai para a floresta? O que a gente vai fazer lá? Calma, meus amigos. Calma. A gente vai se preparar para a batalha final. Não, não é? Por que não, não é? Cheguei aqui. Rapidinho. O cara viu, exatamente, que não bateu na gente. E eu fui, te juro, né? Trabalhava. Vamos lá. Vamos nos abater por isso. Batei por ele. Bora. Vamos usar long shot aqui. Vamos bater esse cara aqui. Opa. Opa. Feio. Esperando virar, vai. Vira. Vira. Vira, 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 vira. Vira, vira, vira. Opa, errei. Ai, só da bundinha. Aê. Vamos embora. Vai vir para cá, nesse pego aqui. Cai certinho. E vou pegar as garrafas. Nem sei do que é o outro jeito. Deve ter permanecido com as garrafas mesmo. Vamos pegar fadinhas. Vamos pegar fadinhas. Peguei a primeira. Agora vamos para a pausa. Agora vamos ter a nossa quarta garrafa. E vamos nos curar. Cadê? Vem cá, fadinha. Aê, me cura aí. Vamos pegar o Karina. Long shot. Flachogaliz. E vamos tocar o Pelúdio da Luz. Vamos lá. Agora a gente vai voltar lá para o Castelo do Ganon. Agora é o Castelo do Ganon. Vamos lá. Ai, meu Deus. Nem acredito que eu fiz 100% nesse jogo de novo. Depois de tanto tempo. É, foi uma caminhada em tanta, né, meus amigos? É, mas já está acabando. Agora só falta o destino final. Bom, até o momento, né, a gente fez 100% já. Só falta completar algumas coisinhas, né, no Castelo de Ganon, né. Enfim. Vamos indo para cá. Hum, tá bom. Chegamos aqui no Castelo do Ganondorf. E eu vou salvando por aqui. Então, no próximo vídeo, a gente vai para a batalha final. Beleza? Então, falou, valeu, meus amigos. E tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.